Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês o que começamos a fazer na verdade desde ontem a gente está meio que em ajustes, mas começando de fato que é a semeadura do milho, tá pessoal? Então esse ano a gente vai ter uma área com milho safra a safrinha nossa não deu um bom resultado, não era o que a gente esperava então nós vamos tentar fazer o inverso, embora não seja área de safrinha mas nós vamos fazer uma área de milho safra e se possível, em tempo hábil ainda tentar uma soja safrinha, mas o intuito dessa área é introduzirmos o milho e eu estou aqui na nossa palhada de nabo com ervilhaca e vou virar a câmera para compartilhar com vocês como é que está o cenário e um pouco do manejo que a gente está fazendo bem pessoal, essa aqui é a área, estou aqui no rastro pulverizador primeira observação pessoal, vocês podem ver que teve áreas em que o nabo não se desenvolveu muito bem então manchas de solo, de fertilidade, a gente consegue perceber muito bem, áreas mais fracas isso aqui é uma área que a gente está no primeiro ano de fato dela, ano passado a gente começou a plantar mas não era tempo de fazer manejo, então ganhou calcário em taxa variável esse ano a gente está fazendo os manejos para tentar melhorar então tem partes em que o solo demonstra através das plantas de cobertura que ele não está 100% já tem áreas como essa aqui por exemplo, aqui tem um rastro pulverizador mas vocês podem ver que o solo já está coberto, então a gente já tem um outro nível de plantas de cobertura e vamos lá, a respeito de manejo pessoal, vocês estão vendo a altura que estão essas plantas tem locais aqui no talhão que possibilitariam a gente fazer o uso do rolo faca então por exemplo assim, se eu pegasse umas plantas como estas aqui, eu poderia fazer o uso de rolo faca ele cortaria, ficaria muito bacana mas em áreas como vocês viram lá para frente, assim como em algumas outras manchas isso não seria possível por que não seria possível? porque pelas plantas estarem pequenas, eu não ia ter um resultado satisfatório com o rolo faca ele ia acabar, como tem bastante umidade, tem partes que o solo ainda está um pouco descoberto ia embuchar bastante e tal, ia dar uma série de problemas que não era o que nós buscávamos nesta área então tivemos que fazer o que? controle químico, aplicação de herbicida vocês estão vendo que lá no fundo, agora desceu a plantadeira está lá no fundo, o pai está fazendo um pedaço lá embaixo, umas pontas porque está bem úmido e a gente deu uma regulada aí deu problema numa peça ali que a gente teve que trocar e tal então o pai está fazendo as partes piorzinhas agora, no fim do dia aí mas voltando ao assunto a gente está fazendo semeadura em solo com as plantas verdes é o que vocês estão vendo aqui a gente está entrando semeando milho nesse cenário e poxa, o que eu fiz de aplicação? então nessa área aqui pessoal, foi feito glufosinato apliquei só ele, não apliquei mais nada junto, nenhum produto sistêmico por exemplo, o glifosato, enfim por quê? porque o glifosato, por exemplo, eu vou deixar para aplicar depois junto com o primatope que é um produto que tem atrazina e cimazina vai nos dar um controle em pós e um efeito para emergente então deixei para fazer esse combo mais para frente então aqui eu só fiz a aplicação de glufosinato para a gente dar essa primeira sapecada nessas plantas e plantar por que eu não dessequei bem antes? vocês podem estar se perguntando por que não dessecou de maneira antecipada para estar plantando na palhada? pelo seguinte, essas plantas se soltaram mais agora o tempo ficou muito tempo nublado eu até achei que elas iam entregar um resultado inferior a este porque elas não estavam se desenvolvendo era muito nublado, muito úmido, não tinha sol e depois que a gente fez o calcário deu para ver que as plantas deram uma espichada se eu tivesse dessecado tipo assim 20 dias antes ele ia ter um resultado pior ainda porque aí eu já ia descecar essas plantas bem pequenas não faria sentido então a gente deixou eu estou fazendo a dessecação e já plantando que daí eu planto com elas verdes não tem perigo de fazer bolsa de ar e tal aquela questão toda para não afetar o nosso plantio então por esses motivos que a gente está fazendo desta forma vou vir aqui para vocês darem uma olhada eu quero mostrar depois bem de perto para vocês verem como é que fica o plantio outro fator pessoal aqui vocês estão vendo teve locais que nasceu aveia que já tinha na área então a gente não se preocupa porque a aveia nos ajuda também então tem aveia e o que foi semeado de fato que é nabo e ervilhaca teve alguns locais que a ervilhaca se soltou um pouco mais mas vocês podem ver que visualmente até é difícil a gente encontrar a ervilhaca porque ela demora mais o tempo de reação dela no solo é mais lento então olhem só olha a raiz de nabo que vocês podem ver aqui como ela cresce sem nenhum impedimento por que? porque esse solo foi escarificado e depois feita a introdução dessas plantas de cobertura beleza? eu queria mostrar para vocês vamos tentar achar aqui uma ervilhaca um pouco mais velha para eu poder arrancar e quero mostrar para vocês um detalhe importante vamos ver se eu consigo arrancar aqui e quebra tudo vai ser difícil queria mostrar para vocês o processo de fixação biológica de nitrogênio que a ervilhaca faz e por isso que ela é tão interessante da gente fazer antes das gramíneas tipo assim antes de milho antes de trigo certo? mas está difícil de eu achar um um pé aqui com bastante raiz para eu poder arrancar sem quebrar e mostrar para vocês aqui achei um provavelmente a gente vai visualizar queria mostrar olha aqui aqui tem uma estrutura tem poucas na raiz essa aqui tem bem poucas mas aquela estrutura que vocês estão vendo ali são nódulos que demonstram que a ervilhaca está fazendo a fixação biológica de nitrogênio agregando mais este nutriente para a nossa lavoura e aí claro com essa ciclagem toda aqui a gente tem o que? a gente tem o ganho de nitrogênio a gente tem ganho de enxofre e os demais elementos que claro que não é só esses mas a gente ganha como um todo beleza? vamos lá quanto ao híbrido o que a gente está semeando então nós estamos plantando decalbe 230 tá? lembrando isso não é propaganda não é recomendação eu falo o que a gente está fazendo para a gente compartilhar ideias então é o decalbe 230 a gente está plantando ali população 3.4 plantas por metro 3.4, 3.5 é o objetivo aí em torno de 72 mil plantas por hectare algo bem diferente por exemplo do que a gente fez naquela coxilha que virou cilagem que era um plantio fora de época em que a gente posicionou em torno de 50 mil plantas então esse híbrido nessa época ele pede uma população um pouco maior então é isso que a gente está fazendo adubação o que que estamos usando a gente está fazendo com o adubo 8,24,12 tá? e 300 quilos na linha 6 sacos beleza? então esse é mais ou menos o resumão da história como um todo tá? só para mostrar os primeiros momentos aí da nossa semeadura eu quero mostrar mais detalhes para vocês quero mostrar como é que vai ficar essa área aqui depois da aplicação aqui vocês estão vendo ela toda verde mas eu já apliquei em toda ela um detalhe importante que eu não comentei junto com o glufosinato pessoal eu apliquei também um inseticida baratinho de choque com o intuito de a gente vai fazer algum controle tentando evitar aí diminuir melhor dizendo populações de principalmente percevejo e lagarto que no meio dessa palhada que vocês estão vendo aqui a gente não enxerga eles mas eles estão aí e depois quando isso aqui secar a boia que eles vão ter é o milho eles vão ter só o milho de boia e aí o bicho pega então a gente já fez essa aplicação para tentar dar uma evitada e que se proliferem de maneira demasiada beleza? ó pessoal e assim fica o plantio aqui é uma cabeceira do canto que o pai fez mas assim fica o plantio então vocês podem ver que apesar da gente estar semeando na palhada verde o plantio fica bom as plantas ficam bem deitadas digamos assim ele quebra bastante aqui é uma cabeceira não é muito não é o cenário inteiro da lavoura e a gente está bem numa parte fraca que também vocês podem ver esse aqui é uma coxilhazinha mais fraca para lá ele está bem fechado o nabo lá para cima também então vai ficar mais interessante de ver e eu vou ir mostrando para vocês mas o intuito do vídeo de hoje é só dar uma primeira introduzida nesse assunto porque é uma lida que a gente está fazendo e eu queria compartilhar com vocês aqui no canal então de maneira geral é isso essas são as aplicações que a gente está fazendo esse é o motivo pelo qual não podemos usar o rolofaca rolofaca aqui é o híbrido que escolhemos é este que eu comentei também adubação acho que abordei os principais assuntos no momento tá do que está ocorrendo agora mas fiquem ligados que eu vou ir postando novidades quando a gente chegar mais lá no alto quero mostrar também tá para a gente dar uma olhada como é que está ficando a semeadura e fazer essa olhada mais essa análise mais em detalhes beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo brigadão a todos que ficaram até o final assistindo aí e fiquem ligados que em breve vem mais ah e não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força valeu brigadão e até o próximo tchau tchau tchau